Em ritmo total de festa, embalado pelo carnaval que se aproxima, falarei das amadas e tradicionalíssimas marchinhas carnavalescas e dos bailes que fazem a alegria dos foliões. Olá, Eduardo Narrando e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. O nosso Brasil, por ser um país de dimensões continentais, é composto por uma vastidão de cidades e vilarejos. Consequentemente, compõe-se também de diversas culturas, cada qual com sua peculiaridade. Porém, quanto se trata de festas, não importa o quão diferentes sejam as culturas, somos ímpares em organizá-las e executá-las. Um exemplo disso é o nosso carnaval, que independentemente do estado em que se é comemorado, uma coisa é certa em se afirmar. Os bailes de salão e os blocos embalados pelas marchinhas nunca saem de moda e são considerados por muitos, se não pela maioria dos foliões, como o melhor do carnaval. Nos bailes de carnaval, em se tratando das tradicionais marchinhas carnavalescas, não é preciso saber dançar ou cantar, você só tem que editar o corpo e levantar as mãos e os dedos para cima e para baixo e carnafolia. Só lembrando que algumas dessas marchinhas já são centenárias, olha isso, produzidas por compositores como Chiquinha Gonzaga, que compôs a marchinha que é considerada como a primeira marchinha da história. Pessoal, a marchinha é o Abre Alas, composta em 1899. Foi escrita para ser um hino carnavalesco do bairro de Andaraí, no Rio de Janeiro, e é tocada até hoje, vejam isso. Bom, tem também o fenômeno carnavalesco Mamãe Eu Quero, composta em 1937, que rodou o mundo na voz da inesquecível Carmen Miranda. Posso citar também a Marchinha Aurora, escrita em 1940, por Mário Lago e Roberto Roberto. Pessoal, Mário Lago costumava dizer, brincando é claro, que na sua vida havia três mulheres, sua esposa, Amélia, outra marchinha da sua autoria, e Aurora, a Marchinha em questão. Não esqueçamos da Marchinha Alalao, composta por Haroldo Lobo e Nassar, em 1941, que também faz grande sucesso. Lembram da Marchinha Balancê, muito famosa na voz de Gal Costa, e composta por João de Barro e Alberto Ribeiro, em 1936, que também foi regravada por Carmen Miranda, em 1937. Pois é, também é uma joia rara. Já em 1959, surge o hino, Me Dá Um Dinheiro Aí, composta por Romero Ferreira, Glauco Ferreira e Ivan Ferreira, e gravada por Moacir Franco no carnaval de 1960. Pessoal, a Marchinha A Jardineira é outra que especula-se ser do século XIX, composta por Humberto Porto e Benedito Lacerda, no qual ficou eternizada na folia de 1939, sob a voz de Orlando Silva, o cantor das multidões, como era conhecido. Há muitas outras marchinhas famosas, como Cachaça, de 1946, Sacarrolha, de 1954, Taí, da década de 1930, que lançou Carmen Miranda ao estrelato, Turma do Funil, composta em 1956 e considerada como a preferida dos foliões. Será por quê, hein? Marcha da Cueca, tida como a mais bem-humorada de todas. E para fechar, não podia faltar a Marchinha. Está chegando a hora, de 1941, muito tocada para encerrar os bailes carnavalescos, e que deixa aquela sensação nostálgica de saudades do carnaval que passou. Mas, pessoal, devo lembrar que há muitas outras não citadas aqui, e que fazem bastante sucesso nos bailes antigos e nos atuais bailes de carnaval, beleza? Valeu! Mas, voltando aos bailes, independentemente de quem fê-las, este é um legado que ficará na história do carnaval brasileiro para todo sempre, e que embalará foliões por várias gerações que virão, pois as melodias simples e ritmo contagiante das marchinhas faz com que qualquer um caia na folia e se divirta, sem se preocupar com nada, apenas com alegria e diversão. Para cair na folia, não precisa-se de muito, basta fantasiar-se com o que tiver, seja com máscaras, fantasias, pintando o rosto, o cabelo ou todo o corpo. Depois, é só cair na folia, nos bailes de salão, em clubes, em sítios, fazendas, em casa, na roça, nos tradicionalíssimos blocos de rua, enfim, onde houver alegrias, pessoas e marchinhas para embalar as foliões. Vale lembrar que o carnaval muda o Brasil nestes quatro dias de festa. As cidades ficam mais alegres e enfeitadas. É como se fosse época de Copa do Mundo. Trio elétricos, carros com sons de carnaval, festa por todos os lados, nas casas, em prédios, nas ruas, enfim, é festa para todo lado e para todos os gostos. A festa embala também as cidades litorâneas, assim como as cidades beira-lago, que ficam lotadas de foliões todos os dias. É um clima inesquecível que atrai turistas do mundo todo. Todos ficam deslumbrados com tanta alegria e gente bonita, fazendo com que retornem os outros anos. Fora o carnaval que gera um turismo milionário para o país, como um todo. Pessoal, o carnaval nos clubes à beira da piscina é extremamente prazeroso, assim como à beira-mar e à beira-lago, é claro. Não importa onde se curta o carnaval. O importante é cair na folia e extravasar a alegria de modo consciente e pacífico. Ah, e antes de continuarmos falando dos bailes de carnaval, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! O carnaval é uma festa para ser curtida por crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, independentemente de cultura, classe social, gênero ou credo. O importante é ser feliz. Bom, então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!